Palavras de João Lourenço Para o MPLA, a estabilidade política consubstancia-se no desenvolvimento da atividade regular dos órgãos de soberania, dos partidos políticos, dos atores econômicos e da sociedade civil, propiciando desse modo que as instituições políticas, e não só, consolidem no dia a dia, suas respectivas capacidades, colocando-as em prol do desenvolvimento do nosso país. Melhorar o que está bem, corrigir o que está mal. E o MPLA, com a força do povo, rumo à vitória. No dia 23 de agosto, vota no número 4, vota no MPLA, e no seu candidato João Manuel Gonçalves Lourenço, para Presidente da República.